E se ele que é só galera, o que que falou Leão? Estamos aqui com mais um vídeo trazendo pra vocês mais notícias e novidades de Fortnite E aqui a gente está pra comprar aquele passe de batalha e ter as nossas primeiras impressões sobre ele aqui Aí eu já tô na tela do passe de batalha e eu vou mostrar pra vocês, vamos lá Vamos lá, vamos lá Temos aqui o passe de batalha padrão aqui 950 V-Breakers E temos o pacotão de batalha com 25 níveis já Que tá 40% de desconto aí, tá com 2800 V-Bucks Vamos lá, 950 Tô chegando em breve, baby É isso aí, pô Sensacional, as duas primeiras... Ah, mano, que sensação boa, véi Ah, pô, nem tá bugado Nem tá bugado, tranquilo Esse bananão de terno, cara Vai ter... o quê? Beleza, beleza, as duas primeiras skins Aqui é a aba do passe de batalha, olha que legal Vamos lá, em breve Ah, não posso ver, né? Tranquilo Tá bloqueado ainda Tá carregando Cara, mostra os desafios nos lugares que você tem que fazer Olha que legal Docas Aqui em cima de Vida Varejo aqui, ó Tem um local novo aqui Misty Meadows O problema é que tá tudo em inglês, né? Instruções do Brutus Olha o nome do navegador Desafios da Maia Deli Challenges Talissa... Challenges Legal, legal Muito da... o negócio aqui Tipo, a aba de desafio agora é mesclada com a aba do passe de batalha Sensacional, véi Vamos lá O que é isso? Eliminação Eliminações é 5 metros Substituir... Ah, aqui é de área As três de área ficam aqui agora Olha que legal, cara Isso aqui tá muito legal, véi Hum, sensacional, mano Sensacional, mano Uma base de operações, véi Olha aqui Olha aqui o simbolozinho dele aqui Olha o easter egg Vamos lá, vamos ver esse easter egg Banheiro do Deadpool, mano Olha aí A senha dele se chama senha Encontre a carta do Deadpool para Epic Games Esses são os objetivos do Deadpool pra você liberar ele, né? Olha que legal, cara Semana 1 Encontre a carta do Deadpool para Epic Games Então tem uma carta escondida no jogo Assim que eu achar eu vou trazê-la pra vocês Aqui a gente tem... Ah, carta A carta Acabei de achar a carta Sensacional, véi Sensacional, véi Querido Fortnite Querendo um novo design de ônibus de batalha É um ônibus todo vermelho e preto Mano, que coisa incrível Apostei com meus amigos Pra meu bra... Amigos Meu braço Ah, tá Que ele pode tirar o braço dele fora Meu braço que sabe desenhar Que vocês colocariam esse design Na última temporada do jogo Favor avisar os designers Que o membro em risco É pra implementar Implementar isso imediatamente Seu melhor amigo O Wade Que coisa incrível, mano Que coisa incrível Esse passe Tá, ali as informações do passe de batalha Agentes O que que é isso? Esse é o cara do trailer Parece o The Rock Brutus Pô, coincidência, hein Ninguém... Ninguém vai querer... Olha Você pode jogar com o Agente Bruto Sombra Ou Spectra Deixa eu botar... Olha, que legal, véi Ah, são os dois estilos dele Pra vocês desbloquearem Se você fizer uma missão Você desbloqueia um Se você fizer uma missão Você desbloqueia o outro Interessante Cara, esse passe de batalha Tem muita informação Ah, a próxima libera daqui a 14 dias 28 dias 42 dias 56 dias As skins vão sendo liberadas por dia Interessante Vamos lá O que mais a gente tem pra ver aqui? Coffee de aprimoramento Aqui deve ser onde as skins De aprimoramento, né E aí, como é que faz pra aprimorar ela? Tatuagens Que coisa sensacional Vamos lá Vamos botar alguma coisa aleatória Pra montar aqui Tá, voltei Cabelo Vamos colocar Um cabelo diferenciado Gostei desse aqui Braba Mangas Da hora Curti Cara, isso aqui tá incrível, velho Eu tô sem palavras Ainda tem gente que tá reclamando O passe de batalha está horrível Mano, esse passe de batalha Tá sensacional Um dos melhores, mano Melhor do que o da temporada anterior Inclusive Vou botar isso aqui Curti isso aqui Tô botando um bagulho quase que aleatório Ó, tem um colete agora Tem quantos estilos de colete? Eu já gostei desse Capacete Posso ter a opção de colocar um capacete Mas aí tira o cabelo dela Não curti Não Não curti Não É pra tirar isso Essa é a primeira skin personalizável Vai ter mais, velho Tem uma aba de personalização de skin Então vai ter mais Dá pra você personalizar a cor da parada, velho Ah, esse primeiro momento ainda tá bloqueado Eu não consigo mexer nele direito não Só tem o branco por enquanto Mano Sensacional Impressionante, velho Impressionante Vamos aqui agora na aba de passe de batalha Vai ser onde a gente vai ver as recompensas Um emote Liga pra mim Legal Descida V-breakers Sem V-breakers Uma mochila de banana Essa aqui deve ser do conjunto do banana Ah, é a mesma mochila do John Wick Com banana dentro Legal Envelopamento Música Dormidas Ah, legal Ah, aqui tem picareta Mão dupla Legal Mais V-breakers Vou passando rápido aqui Que é pra gente não perder muito tempo Claro Ah, um glider Voando dinheiro V-breakers Aquele lugar lá que o pessoal tá falando que é uma pirâmide Eu falei inúmeras vezes Isso não é uma pirâmide Que isso Bônus Bônus estilo Para as costas Puxa picaretas Peraí Puxa as picaretas Cortar e martelar Brutos direto Acessórios Caramba, velho Tu vai poder botar as picaretas de mão dupla nas costas dele Ele vai conseguir tirar É isso No way Mais V-bugs Mais Tela de carregamento Mochila Deixa eu ver essa mochila aqui Dá um bizu melhor Tá Emoji Isso aqui é um glider? É um glider Eu falei que era um glider Ninguém entendeu Ele tem estilos, né? Tem, tem estilos Acho que só não dá pra ver ainda Ahn Olha esse envelopamento Cartoon Ah, um envelopamento Do Deadpool, cara Essa picareta aqui Do nível 30 Nada demais Nada especial Nada especial É, legal É, legal essa mochila V-bugs Bananão Com terno branco Ai, ai Um glider aí também Nesse estilo Kabum aí também Uma descida De coração explosivo Com certeza De Deadpool Um spray Música de lobby Outra dança Legal Legal Legalzinha Agente Mioscos Envelopamento Picareta V-bugs Mochila Mochila de novelo de lã Do Agente Mioscos Olha ele aí de novo Legal, legal Transversal Dá ó Dá ó Eu curti demais Ah, legal Essa picareta aqui Parece que é do Bola preta Bola branca E etc Ah Vamos lá Mais v-bugs Spray Outro glider Que é o glider Do peixe lá, né Do áudio do Mioscos Legal até Espectro Agora não é mais ego É espectro Essa mudança Foi louca Ah, tipo Sopa de letrinhas Ah, legal Legal Olha que da hora E essa aqui É, clã Eu não tenho certeza Mas isso aqui Eu acho que dá copyright Eu não tenho certeza Tem alguém cantando no fundo Cuidado com esses emotes Outro glider Olha Olha Legal O bichinho parece nem ser Dessa terra Caramba Caramba Veio do Zelda Fio Saldo Zelda Com essa mochila aí É Da hora demais Mano Muito game de RPG Sombra Que era o Alter No caso, né As picaretas De mão dupla De espada, mano Olha que espada linda Parece a lâmina Espectral Do Salve o Mundo Página 8 Aqui Mais V-Bucks Uma descida De corações É um É legal A nova ilha Ah, um glider Da Brett Blumber Outro terno Para o Banana Cara, muito inspirado Em Zelda Isso aqui É dessa personagem Aqui, ó Sky Transforma o chapéu Em asa delta E um gesto Móvel O que? O chapéu dela Se você combar Com o Glider Ela tira E vira o Glider Mano Isso é incrível Sensacional Peraí Ah, um Midas aqui De novo, né Peraí O que é esse mochila aqui? Ah, o da moeda Cara-coroa Olha Deve ser algum Cara-coroa Agora Aí, ó Dá pra decidir Agora vai quem começa O X1 e quem termina Aí, um spray De Hum, hum, hum Dá hora esse spray aí, hein Dormidas Agora vai Ah, agora a banana Tem um Glider Bom, bom Descida de flocos de neve V-Bucks Uma machadinha Confranto de Caramba, música nova Eu já tive esse emote Eu reembolsei ele Mas me arrependi É muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Aqui a gente tem mais uma picareta Dourada Ah, do Midas Então ouro Então ouro não é um Midas Ou é uma versão do Midas A gente não sabe ainda A gente vai descobrir É a mochila do Midas É a mochila do Midas, né Uma faca de ouro Um olho dourado do Midas Um olho dourado do Midas Um envelopamento do Midas Ele transformando a arma em ouro Olha que coisa incrível Ah, essa dança é legal Ah, essa dança eu curti Da hora, mano The Bucks E o Midas Para finalizar Transforme armas e veículos em ouro Pela duração da partida É reativo as coisas com ele Ele pode transformar as coisas que ele toca em ouro Literalmente Incrível, mano Incrível Esse passe de batalha Está espetacular Está amazing Está amazing 20 mil de XP Para o nível 2 Olha só Diminuíram o tamanho do XP Interessante A gente já viu tudo aqui Já, né Vamos ver aqui agora Competir Não Vestiário O que vem aqui Ah, as duas skins novas Entendi Entendi E se a gente for aqui no Bola Branca Ele está corrompido ainda? Não A galera que se matou aí Para terminar o negócio aí, ó Mas ele tem um símbolo diferenciado aqui, ó Eu não sei o que é esse símbolo novo Iluminado? O que significa isso? Ele vai ficando reativo nas partidas agora? Não sei Iluminado? Ele tem um ícone novo Interessante Acho que aqui A gente já fechou, né Tem a loja de itens Que é a mesma Não mudou Olha As conquistas continuam aqui Legal Bem, então Eu acho que Olha, legal Esse nome aqui De jogar, hein Por enquanto Isso é tudo, né Pessoal Ah, vamos ver os modos Que temos disponível aqui O solo Os quadrões Equipe tumulto Os padrões Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Se você gostou e está aqui até agora Não se esqueça de se inscrever Se você não for inscrito Ative as notificações Para não perder nenhum vídeo Deixa aqui aquele like Aquele comentário maroto Que só você sabe deixar A nossa meta de likes aqui É de 100 likes E você ajuda bastante o canal Não se esqueça de me apoiar Na loja de itens do Fortnite E comprar o seu passo de batalha É, apoiou, apoiou, apoiou É, eu acabei de conferir Que isso eu me apoiei Não se esqueça de me apoiar Comprando o seu passo de batalha Eu fico por aqui Até o próximo vídeo E eu fui Tchau Tchau